E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Eu vou perguntar em 1, 2, 3, 2, 1. Eu já começo na levada, pra matar o cara que não tem improvisada. É o Tavim, que antigamente era a revelação. Não é mais criança, não rima nada. A época vai entender, eu já vou fazendo sim. Pra você aqui também tem, mas clama, vai ficar ruim. Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem. O Tiago já perdeu, aí mandaram o pior clone. Tô mandando, rima boa agora, eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno, cê não faz nem daqui 10 anos. Beleza? Aí, cê falou de TikTok? Manda as mesmas rimas, então esse é o seu Tik Tok? Eu faço a rima, meu mano, cê não entende. Eu esplancando essa dupla, vai virar melhor trend. Ele falou de trend, mano, ele falou de Tik Tok. Todo bem, cê sabe que eu represento o Hip Hop. Ele tenta rimar bem, mas ele nunca é Hip Hop. Tipo esses MC Drogas, eu guardei no Zip Lock. Vê no Zip Lock, tipo esse MC Gaga. Que é minha rima, então drop. Você não consegue, tá ligado, cê é puto. É que ainda sou criança, é tanta história que eu pareço adulto. Na verdade, nada a ver, mas hoje cê vai rimar, eu vou mandar sem se fuder. Sabe por que que eu rima, eu vou desenvolvendo. Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo. Mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental. Falou de Slip Lock, na moral, sua mente tá presa. É Slip Lock Down. Slip Lock Down, Slip Lock Down. Mas Slip Lock Legitima, melhor o gramatical. Esse cara é fraco, rimando no instrumental. De Alta V sempre foi clone, nunca foi original. Eu nunca fui original, pega esse... Ah, curma sim, eu vou chegar, não vi só parte. Ah, você tá ligado, mandando improvisado. Você é Detroit, eu sou Chicago Bulls. Dormit, Chicago. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tava travando, porra, mas isso é meu sonho, eu vou recuperar. Olha aqui, não olha pra baixo, porra, eu vou te matar. Você me chamou de cadela, por isso é o vazio. Pitbull de canivete, encho aulas de fuzil. Você entende? Cala sua boca, que é minha vez e você não é sagaz. Eu vou matar o xirassol e o sol que não gira mais. Calma que eu vou guardar no meu bolso, porra. Aí eu vim com o suído e vou te mandar lá no poço. Se mandar de mano, eu te mato. Eu te estraçado e sou sincero. Em guitarria, o seu nível é o mil. Só que em conteúdo, o seu nível é zero. Então vai perceber, você fala muito. E na sua frente, eu mando se fuder. Pendo de que eu sou favela igual você. E se precisar, eu quito mais do que você. Tá me entendendo? É desse jeito que eu faço rima e você é baba-ombo. Pode matar, pode me arrancar. Você mata o girassol que eu renasço de novo. Tá me entendendo? Eu causei o seu fim. Eu não sou o único girassol. Olha o tamanho desse jardim. Você é girassol, não gira pro sol. Que tá perdido no caminho. Todas as hojas aqui do jardim tem pétala. Só que esqueceu de olhar o espinho. Então parceiro, entenda. Agora vê se aprende. E não esqueça. Pra você poder reinar, primeiro você mexe a coroa de espinho na cabeça. Mas não vamos vestir. Pois todo dia o Cristo morre. Todo dia o Cristo renasce. Todo dia quando eu rimo garanto que vocês dois correm. Você tá incomodado com o sol? Pode ir paliado. Isso é complexo. Digue, carugues voar perto demais do sol. E saiu, foi queimado. Você é o girassol. Ele é cron. Por isso o papo é pra mim. Pede na satreca. Eu pego o triquinho ao clubeque. Preto é fogo que se cheira e sim. Você entende? Como eu faço, parceiro? Pode ir pala aqui na levada. Eu me encomodo, me incomodo com o sol. Ele me incomoda quando eu vendo o camarão na bachada. Entendi tudo o que você falou. Se a questão é hip-hop e eu mostro o amor. Pelo tric é fogo que se cheira. Só que na minha pedraza o moleque não cheira a flor. Os moleque não tão com flor na mão. Os moleque não fazem improvisação. E é por isso que eu falo de salvação. Basta o microfone e não com o moitão. Só que o microfone atira. Que a palavra lírica que consegue matar ou salvar uma vida. Por isso que é arma, brasileiro. Então eu mantenho o falso na calma. É arma sim. Armadamente. Aquela que acerta na mente e a alma. Armadamente. Eu te ouvi. Do início até o fim. Engatilhada. Clim, clim, toque, toque. As balé era divertir. Não até o teu lado então. Eu te falo que agora cês não tem visão. Cê não queria arrancar o girassol. Eu fiz isso por vocês. Joguei no teu caixão. Barulho para Pedro, Tric e Maria. Barulho para o Barreto. Barulho para o Barreto. Barulho para o Barreto. Barreto para o Barreto. Barulho para o Barreto. Barulho para o Barreto. Tá ligado que você apanhou, é o contrário, você não é um otário, você é um otariô, eu sou um parceiro, você é meu pai e é pra favela, esse um dedo eu vou botar na sua boca pra ver se com cala ela. Você é um otariô, eu vim do gueto, você é um otariê, porque eu respeito o programa minuto. Porque eu faço a rima e não há brincadeira, o espírito foi ficou em 2010, é junto com a sua carreira. E cadê a sua? Cadê a sua carreira? Você chama ele de otariê? Só que você apanha pro cante, não me contariê. Por isso vou te parar, hoje eu vou te matar, o seu corpo ninguém contará. Fog certo é contariê, sabe bem que eu mando pra tu, sabe? Eu tô rimando em França, eu ganho de vocês e é Merci Boku. Fogando pra minha legada, entendeu tu não é MC? Como que o cara não tem uma carreira e sufragando o nome em cima do riofim? Carai, sem maldade vai embora. Como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Fá suave pai, você ficou no base. Você quer conhecer o nome do prazo? O que a gente bateu nessa primeira fase? Quem não bateu, tem a trajetória. É, é que você acha que eu não pote, é o que define uma história. Mas é que ele falou que o chamu não tem carreira. Vai se fuder, até ontem eu não tinha carreira. Hoje eu faço um ali em cima de você. Vem pra mim, vamos que vamos, esse já vai correrão. No meio dos predadores, nós é estilo gazela. No meio dos coyotes, cê é estilo cadela. É o futuro da leste, se acostuma. Futuro da leste é o crói, você não é porra nenhuma. Eu não sou porra nenhuma, quem que tá falando? O otário na minha frente, ele tá criticando. Você é a presa e a gazela, volta pra sua casa. Cê é estilo gazela, eu sou estilo mufasa. Por isso não se nutre, vai ser estilo mufasa. Vira a carne de albutre, hein? Cê tá entendendo, pode ir pra em cima. Não vai lá pra aquela área, porque o J.P. tá lá. Ele devia dar, devia me assistir, porque não sabe rimar. Eu sou tipo um ziba, predador evidente. Porque eu tô com sangue e fio, cê só tá com a cabeça quente. Eu tô com a cabeça quente, e por isso eu esquento esse martigente. Eu projeto os amigos, protejo e cê detesta. Sou como o puro pira, eu sou o rei da floresta. Rei da floresta, é evidente. Puro pira, não anda pra trás, acha que tá andando pra frente. Agora entendi, você é o ziba, então pode ir pra cima. Tá vendo tudo isso, você não pode colar. Você usou a minha rima, então bate palma pra em cima e autoestima. E tudo que já fiz, não fiz style e arruma diz. Ei, mufasa, cê é o Sky, te deixei com cicatriz. Me deixou com cicatriz, só que cê não arruma nada. A melhor rima eu fiz, o mind sempre para quando esse bosta improvisa. Até o equipamento viu sua energia negativa. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração, rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.